Desde muito cedo eu fui muito apaixonado pelos livros. Quando criança eu lia para a minha avó, ela quando nos visitava, eu pegava aquelas obras de Monteiro Lobato e adorava ficar lendo aquelas histórias para ela. E depois lia sozinho, lia, relia, né? Li muitas bibliografias do Einstein, do Galileu, do Isaac Newton. Então eu sempre fui um apaixonado pela literatura, né? Os grandes livros da literatura mundial, muitos prêmios Nobel, Thomas Mann, enfim. E o meu grande sonho também era escrever, deixar um legado para a humanidade. Então eu estou muito feliz porque eu tenho nove livros publicados hoje e meus livros estão ganhando o mundo, né? Eu fico muito feliz quando vejo, por exemplo, um depoimento como esse que eu recebi da Aline Miller, né? Ela diz o seguinte, eu estou lendo o seu livro, no início me identifiquei quando você descreve sua infância, já no início as perguntas me surpreenderam, pois tive dificuldade para responder. Isso prova como é importante o autoconhecimento. Recomendo esse livro, ele muda nossa maneira de viver. Gratidão, professor. Tem pessoas que estão estudando o meu livro. Recebi essa semana, é uma mensagem de um grupo de pessoas que estão fazendo o meu livro, um ponto de partida para o autoconhecimento, para entender essas informações que eu procuro trazer a partir da minha experiência, fundamentando sempre cientificamente. E é com muita alegria que eu estou reeditando para você que me acompanha a oportunidade de você adquirir dois livros meus numa condição super especial. Então aqui, dê um salto quântico em sua vida. É o último e o primeiro, princípios quânticos no cotidiano. Então se você quer saber tudo sobre a física quântica e como aplicar no cotidiano, de maneira bem detalhada e didática, está aqui. E aqui você tem a física quântica, com a neurociência, com a epigenética e um roteiro para a sua transformação, que é exatamente o que a Aline Miller falou. É esse livro que está transformando a vida de muitas pessoas e junto com os princípios quânticos no cotidiano você tem uma preciosidade. Além disso, para facilitar a jornada daqueles que adquirem os livros, nós temos algumas condições muito especiais. Primeiro, os livros serão entregues em sua casa gratuitamente, com frete gratuito. Você vai receber uma meditação, a meditação de alinhamento dos chakras para que você trabalhe a sua autocura. Você vai receber também o meu curso Cultivo e Prosperidade para você entender como funcionam as leis espirituais de sucesso, para você entender como é que é a lógica da abundância que existe no universo. Você vai receber também... Esse livro tem várias frases de empoderamento. Então nós selecionamos as melhores frases e você vai receber os slides dessa frase com a trilha sonora do grande músico Daniel Nankai. E além disso, você ainda vai ter um mês do Despertar Quântico para ter vídeo em casa todo dia com conteúdos de empoderamento. Então, desfrute. É uma condição muito especial. Eu fico muito feliz. As pessoas... Eu estou indo para a Europa agora. As pessoas já estão adquirindo o meu livro na Europa, pedindo que eu leve o livro. E eu fico muito feliz de estar deixando esse legado da minha experiência, da minha vivência, da minha transformação, do meu processo de autocura. Estou compartilhando com você agora com uma oportunidade extraordinária. Desfrute, porque até sexta-feira nós estaremos com essa promoção. É especial, com frete gratuito. Você terá essa oportunidade de ter um conhecimento transformador. Não só para você, para a sua família. Tem pessoas que estão adquirindo para dar de presente. Se você tem alguém que você gosta muito, você quer contribuir com a sua transformação, também eu recomendo. É um excelente presente dependente da época do ano. Desfrute do livro. Depois deixe seu comentário. Nos envie uma mensagem. É sempre um prazer a gente saber de que forma esse livro está impactando a sua vida, tocando o seu coração e inspirando você a ser uma pessoa cada dia melhor. Um grande abraço. Desfrute e deixe seu comentário depois. Desfrute e deixe seu comentário.